Fala galera tudo bem com vocês faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo e como eu falei para vocês meu canal é de tecnologia é de tudo tanto de música como de computadores e eu estou aqui para fazer um unboxing do Lenovo Ticpad E470 que acabou de chegar esse é o notebook da empresa não é meu vamos fazer esse unboxing totalmente improvisado então aqui de cara nós já temos o notebook na caixa tem o manual e os cabos a fonte até que é pequena e agora vamos tirar o notebook da embalagem um pouquinho enrolado agora sim ó bonito hein bem legal fininho não é pesado e eu vou colocar aqui do lado essas coisas e o ó é bonito hein Bem legal Vamos Ligar pela primeira vez E eu acho que ele vem sem carga Aqui nós temos a fonte Padrão Lembro pouco USB Mas não é USB Bem pequena a fonte Eu achei até que na maior Agora sim pessoal Vamos ligar pela primeira vez Estava sem carga A tela é anti-reflexo Acabamento é emborrachado Essa aqui é a versão com Core i5 de 7ª geração 8GB de RAM DDR4 HD de 500GB Só que de 7200 RPM Eu estou aqui do lado Com um Macbook Pro 2012 Recentemente eu fiz um upgrade com SSD Da Kingstone de 120GB Então eu vou poder fazer um comparativo De uso dele Do Tickpad com o Macbook Em breve eu vou fazer esse vídeo Mostrar mais detalhes Realmente o acabamento dele é muito bom Muito bonito Bom então é isso pessoal Eu encontrei pouquíssimos vídeos falando sobre esse notebook Então eu acredito que nesses dias eu estarei fazendo As minhas impressões de como é que é o uso dele O desempenho Para você que deseja adquirir essa máquina Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você tem qualquer dúvida sobre esse notebook Deixe nos comentários E é isso aí Um grande abraço E tchau tchau E tchau tchau